Células glias As células glias, quando foram descobertas, foi através do cérebro do físico Einstein, que percebeu que o cérebro dele, quando foi estudado, depois que ele foi embora, que ele deixou de existir, tinha muito mais células glias. Nós temos 86 bilhões de neurônios e nós temos 10 vezes mais do que os neurônios. Imagina, geralmente as células glias são arredondadas e as células glias são aproximadamente 10 vezes mais frequentes que os neurônios. Célula glia vem do grego, que quer dizer cola, então a célula glia ela cola no neurônio. Outras fórmulas de falar células glia, neuroglia, nevroglia, nevro, lembra que nevo tem a ver com neurociência? Glisócitos, células gliais ou células glia? As células glias ou neuroglias são células não neurônios do sistema nervoso central, que proporcionam suporte e nutrição aos neurônios. As células glias têm diversas funções, ela ajuda a isolar, apoiar e nutrir o neurônio. Você já ouviu falar de célula glia algum dia na sua vida? Você já ouviu falar? São células não neuronais no sistema nervoso, no sistema nervoso central, que proporcionam suporte à nutrição aos neurônios. Elas são geralmente arredondadas. Elas não são impulsos nervosos. Elas não formam sinapse. Ao contrário dos neurônios, são capazes de multiplicar através do processo de mitose, mesmo em indivíduos adultos. Gente, isso é um novo mito da neurociência, quando a gente achava que a gente adulto não podia mais produzir células células e a gente prode. Então, elas não são impulsos nervosos. Não confundam. Apesar dela colar, isolar e apoiar, nutrir o neurônio, ela não tem impulso nervoso. As células glias atuam como células de suporte ao neurônio. Elas não geram impulso nervoso, elas não formam sinapse. Ao contrário do neurônio, que forma a sinapse, a passagem de um neurônio pro outro, forma a sinapse. Na hora que forma a sinapse, caem muitas neurotransmissores na fenda sinapse. Por exemplo, quando o ser humano tem transtorno depressivo, porque tem queda dos três neurotransmissores na fenda sináptica. Serotonina, noradrenalina e dopamina. Aí as pessoas têm a queda na fenda sinapse, que é uma passagem de um neurônio pro outro. É uma fenda mesmo. Bota no Google acadêmico, sinapse, que você vai entender o que é sinapse. As células glias, não, elas são capazes de se multiplicar através do processo de mitose, mesmo em nós adultos, não é só em criança. As células glias atuam como células de suporte aos neurônios. Dentro das diversas funções exercidas por essas células glias, elas podem sustentar, isolar os neurônios, transportar substâncias nutritivas pro neurônio e participar no equilíbrio iônico do fluido extracelular. As células glias são muito mais numerosas que os neurônios. Existe cerca de 10 células glias pra cada neurônio. Se a gente tem 86 bilhões de neurônios, faz a conta. Nós temos, então, quantos bilhões de células glias? No entanto, por ter um tamanho reduzido, ocupa aproximadamente metade do volume do tecido nervoso. Dentro das diversas funções exercidas por células glias, podemos destacar essas que eu li. O tecido nervoso no qual se encontra as células glia realiza o processamento da comunicação interna e externa do indivíduo. Desse modo, absorve as mensagens e informações do mundo externo com o mundo interno. Quer dizer, o que a gente recebe do lado de fora e o que o nosso corpo também informa. Então, ela está em contato com o mundo externo e o mundo interno. Após decodificá-la, ela elabora respostas que serão executadas pelo indivíduo. Esse tecido é acionado sempre que identificamos um cheiro, sentimos um sabor, respondemos ao frio e o calor. Nós estamos vivendo uma frente fria no Brasil, muito grande. Então, quem está sentindo esse frio são as células glias do nosso cérebro. Ela também é acionada no processo de aprendizado, construção de memórias, construção do pensamento. Vocês estão percebendo a importância de entender as células glias? Que ela é responsável pelo aprendizado, construção, memórias e construção do pensamento. Além disso, é por ação do exercício nervoso, que é a produção de secreção pelas glândulas e respostas musculares. Células glias não são neuronais, não confundam. Elas não são neuronais, elas só dão suporte e nutrição aos neurônios. Elas protegem os neurônios. No slide 64, tem aí a figura da célula glia. Por décadas, os cientistas, neurocientistas, acreditaram que os neurônios eram responsáveis por toda a comunicação do cérebro e do sistema nervoso. E, a verdade, nós estamos caindo por terra com esse mito de acreditar que eram só os neurônios. Hoje, as células glias, embora nove vezes, dez vezes mais numerosas que os neurônios, elas apenas alimentam os neurônios. As novas técnicas de imagem e instrumentação de escuta mostram que as células glias se comunicam, neurônio e com outras células. As células glias são capazes de modificar esses sinais na fenda sináptica entre um neurônio e outro, podendo até mesmo influenciar a formação de nova sinápsia. Devido a essa proeza, as células glias são super importantes. Elas são importantes para o aprendizado e construção das nossas lembranças, das nossas memórias. Além de importante nas lesões neurológicas. Esse saber tem a ver com a neuroplasticidade. Podemos encontrar células glias de dois tipos. Nós temos a microglia e a macroglia. Ai, Cássia, que aula mais chata! É o futuro, o futuro está batendo a porta. Quem bate não é o frio, é o futuro. Então, nós vamos... A microglia está no slide 74, que vocês estão vendo aí, vocês que são membros exclusivos. A microglia tem a função de realizar... Ela tem pequenas funções de alongamento e prolongamento. Participa na reparação do tersíndio nervoso através de resíduos e estruturas danificadas. E ela regula o processo de imunitário. A microglia, elas representam um corpo alongado e pequeno, com um núcleo também alongado e denso. São células macro... Macrofag... Ai, meu... Responsável pela fagocitose de corpo estranho e do resto dos celulares. E nós temos quatro tipos de macroglias. E elas fazem parte. Quais são os quatro tipos de macroglia? Células epidimárias, astrocito, oligodendrócitos e a célula de Schwann. Ai, Cássia, cada nome mais difícil que o outro. Mas vai gravando. Que as células glia, elas são micro... Micro... Elas são microglia. As pequenininhas. E elas são macroglias. Então, aí, ela... Está lá, ela é exclusiva para membros. Nós estamos começando. Nós vamos fazer uma hora e dez, mais ou menos, uma apresentação. Eu faço a apresentação aqui, ó, galera. Vocês que estão aí assistindo. Eu faço a apresentação. Eles hoje receberam duas apresentações de PowerPoint. Nem na aula de ontem, que é aulas terapêuticas, a pessoa leva para casa o material. Ontem foi o doutor Caio e o doutor Alexandre que deram aula. E eu também dei um pouquinho de aula. Mas as aulas terapêuticas é eu, doutor Alexandre e doutora Leila. E agora o Caio está junto. Nós fizemos um quarteto. A gente é o quarteto da Marvel. E hoje nós vamos começar a falar sobre como se constituiu essa palavra neurociência. Neurociência tem a ver com a ciência da mente, mais a ciência do encéfalo. Hoje nós vamos explicar o que é o encéfalo. A neurociência, então, é a nova ciência da mente. E ela vem sendo considerada a quarta ferida narcisca. Lembrando que a primeira ferida narcisca foi quando Copérnico falou que a Terra não era o centro de tudo. E aí começou a se achar, e achava-se que a Terra era o centro de tudo. Depois a segunda ferida narcisca é quando Darwin falou da evolução. E evolução não é progresso. Com a neurociência a gente já está aprendendo que evolução não é progresso. Progresso é você usar a tecnologia em prol de você. Evolução é você ir evoluindo, por exemplo, o homem quando se tornou bípedes. Porque nós não éramos bípedes. Só o homem tem essa facilidade com os dedos. Então, isso é evolução. Mas evolução não é progresso. É a segunda ferida narcisca. A terceira, com o meu querido, meu querido Sigmund Freud aqui, a obra dele da Imago, que eu indico da Imago, da Companhia das Letras. É a terceira ferida narcisca, quando ele falou que o ego não é senhor de si. Quem é o senhor de si é o inconsciente. E agora, nós estamos chegando em 2021, com a quarta ferida narcisca, que é a neurociência, a nova ciência da mente. Então, vamos entender a etimologia. Eu gosto muito de aprender a etimologia das palavras. A origem da palavra. Neurociência vem de neuro, que do grego quer dizer nervo, e ciência, que do latim quer dizer conhecimento. Tradicionalmente, ela tem sido vista como um ramo da biologia. A neurociência é um conjunto de disciplinas científicas. A prática interdisciplinar, resultando da interação de diversas áreas, do diverso saber de disciplinas científicas, como a neurobiologia, a neuroquímica, a neurofisiologia, a neuroanatomia, a neurofarmacologia, a neuropsicologia, a neuropsicanálise, a neuroeconomia. Tanto que tem o Poussac. Poussac é esse que escreveu, está aqui, a molécula da felicidade, a molécula da moralidade. É Poussac, ele é um economista, e ele que escreveu esse livro, que é a molécula da moralidade, que ele fala do neurohormônio chamado citocina. Então, neurociência deu origem à nova ciência da mente. No século XX, o foco central foi no gênero, no século XX. Esse século que a gente está vivendo, que é o século XXI, o foco deslocou-se para a neurociência, atrelado neuro, de nervo, a todas as outras ciências. O termo neurociência se refere especificamente à ciência do sistema nervoso, dedicada ao estudo do sistema nervoso e à interação com os sistemas, com os órgãos e com o ambiente externo. Neurociência estuda o funcionamento do cérebro, respondendo questões como, como o cérebro é? Como o cérebro se desenvolve? Como o cérebro evoluiu? Como é a evolução humana? Então, como nos tornamos humanos? A neurociência, ela visa responder isso. A neurociência é o nome dado, então é essa ciência que atrela o sistema nervoso, a biologia, a psicanálise, a união de várias matérias, a economia, a geografia, a matemática, a física. Então, a união da biologia molécula, com a neurofisiologia, a biologia do desenvolvimento, da cognição, da emoção, do comportamento, a neuroanatomia, a neurociências moderna. Neurociência não tem nada a ver com a medicina, que a pessoa faz medicina, depois ela faz uma especialização, se torna uma neurologista. Neurologista é outra questão. Então, a neurociência estuda o encéfalo. E hoje, na live de hoje, nós vamos explicar do que se constitui o encéfalo, nós vamos explicar as funções do encéfalo, principalmente para a cognição, para a emoção, para o comportamento. Nós vamos falar de neurônios, e nós vamos falar de algo que é muito novo, das células glias. Vocês sabiam que a gente tem muito mais células glias, células que dão suporte ao neurônio, do que é o próprio neurônio? Neurônio, a gente tem 86 bilhões de neurônios, que foi um estudo feito na Universidade do Rio, liderado pela doutora Suzana Herculano, e com ela, ela rebateu o que Robert Leint tinha falado, que nós tínhamos 100 bilhões de neurônios, e nós não temos, nós temos 86 bilhões de neurônios. Então, o estudo do encéfalo, ele é responsável pela viabilização dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos, e gerenciar a sobrevivência, o nosso aprimoramento biológico, psicológico e social. O que é cognição? Vamos tentar entender. Já que o encéfalo é responsável pela cognição, muitas pessoas não sabem o que é cognição. O que é? Então, aspectos da cognição, é a atenção, é a memória, é a percepção, é a linguagem, é o raciocínio, é o juízo, é a imaginação, é o pensamento, de perceber, de agir, de pensar, de aprender, e de lembrar. Então, o que é cognição? É a nossa capacidade de processar informações, e transformar ela em conhecimento. Por exemplo, hoje a gente está na live exclusiva para membros, vocês estão recebendo essas informações, que eu estou ministrando, sobre o que é encéfalo. Dentro da neurociência, hoje eu estou explicando o que é encéfalo. E dentro dessa informação que vocês estão recebendo, vocês vão transformar ela em conhecimento, na cognição de vocês. Então, com base no conjunto de habilidades mentais, ou cerebrais, como a percepção, a atenção, a associação, o juízo, a raciocínio e a memória, é o processo ou faculdade, de adquirir conhecimento, através do que você percebe. É um conjunto de unidades de saber da consciência, que se baseia nas experiências sensoriais, do seu, do como você reage, dos seus sentidos. Vocês sabiam que a gente não tem só seis sentidos? E nós temos onze sentidos? Qualquer dia eu vou fazer uma live exclusiva para membros, e vou colocar dentro esses onze sentidos que a gente tem. Entre eles está o sentido vestibular, o sentido labirinto. E aí, o cérebro é um grande mistério, porque cientistas estudam e tentam desvendar. Há séculos sem sucesso. Então, como o século passado, o foco era o gene, era o DNA, era o desóxido ribonucleico, o foco agora está sendo o cérebro. Por isso que o cérebro vem sendo considerado a quarta ferida narcísica. E apesar dos avanços que a neurociência está tendo, que a gente está estudando isso, tem uns 30 anos sobre neurociência. Ainda tem muito a se descobrir, através do sistema nervoso, através das funções vitais, através da inteligência, e através das emoções. Hoje ainda convivemos com informações equivocadas, que esse órgão tão importante, muitas pessoas ainda acreditam, já tem uma live exclusiva aqui para quem é membro, que você tem que voltar e assistir, dos 80... Não, que 80. Eu coloquei 25 mitos da neurociência. O mito do cérebro dividido, que o cérebro esquerdo e direito, eles têm funções diferentes, não tem, isso é mito. O mito que a gente só usa 10% do cérebro, o mito que a gente, que as crianças aprendem mais ouvindo o Moser, o mito que tomar café faz mal, o mito de você não produzir novas cognições neurais, é um mito, porque hoje a gente sabe que a gente pode fazer neuroplasticidade. Na live do mês que vem, eu vou explicar o que é neurogênese, o nascimento de novos neurônios. É um mito também, que acreditava-se que nossos neurônios não nasciam, depois que a gente passava pela primeira infância, e isso é mito. Mas você que é exclusivo aqui do canal de YouTube, como membro, você tem acesso a essa... Nós somos membros, nós estamos com membros há um ano, agora em agosto vai fazer um ano. Então, a neurociência é uma área de atuação, que ela está em permanente atualização, porque está caindo por terra muitos mitos. Aqui, gente, assistir, você ouvir música, não vai te deixar ninguém inteligente. O que te deixa inteligente, é aprender coisas novas, que aí você vai fazer neuroplasticidade. O que te deixa inteligente, é você não... você desenvolver novos neurônios, através da neurogênese. O que te deixa inteligente, é você entender que você usa já 100% da sua capacidade cerebral. Então, o estudo da neurociência também está atrelado a muito dos transtornos do comportamento, das doenças neurológicas e psiquiatras. Por isso, que em 2022, vai ser lançado no Instituto Cássia Rodrigues, a primeira pós-graduação pelo MEC, de neurociência aplicada à psique humana. Aplicada à psicanálise, aplicada à terapia familiar, aplicada à economia, aplicada à biologia, aplicada à física. Então, agora nós vamos estudar. Obrigado vocês. Agora nós vamos estudar...